Volta, Lili! Volta! Pega o estite! Corre! Sai, 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 corre! Vem, Lili! Corre! Corre! Vão para, tá rescatado! Tá rescatado! Corre! Meu Deus, corre! Corre, Lili! Corre! Corre, gente! Vão para, Lili! Ai, ele tá correndo atrás de você! Segui a acessar as câmeras e vocês não vão acreditar no que eu descobri. Quem realmente pegou meu estite é o X! Não foi a Yasi! Ela não estava mentindo pra mim. Então agora eu vou recuperar o estite lá na casa do X. Nossa, Marcelinha, eu tô com muito medo. Eu tenho muito medo daquela casa. Eu tenho muito medo dele. Ele é muito mal. Mas eu vou fazer o quê, gente? O estite é uma coisa que você não se consegue fácil. É o meu estite, ele roubou de mim. Olha pra você ver, gente. Nem na minha casa eu tô segura mais. Não tem um minuto de sossego. Eu vou lá sim e eu vou fazer o que precisar pra pegar meu estite de volta. Tá bom. Vamos atrás, vamos atrás. Cadê os meninos? Cadê os meninos? Ah, já estão aqui. Vamos, gente. Vamos lá na casa... Quem vai? Vocês vão lá? Deu pra ver, foi o X. A gente vai lá então pegar o estite. A gente só vai lá e bota a cara... Vamos lá, Lé. Vamos lá. Então vamos lá agora, gente. Foda. Alguns momentos depois... Gente, já chegamos na casa dele. Gente, ele já foi lá em casa, Marcelinha. Aquela vez ele tentou invadir a nossa casa. Como é que ele sabia que eu tinha um estite então? Aposto que foi a Yasa que passou pra ele. Ele sabe que eu tinha amizade ali. Aposto que foi com ela. Ah, pode ter sido. É, ué. É, ué. Gente, como é que nós vamos entrar na casa? Gente, a primeira vista não parece que não tem ninguém, ninguém, gente. Parece que tá realmente abandonado. Mas tá abandonado. Tirando o X. Vamos lá ver, vamos lá ver, gente. Vamos lá descobrir se a gente vai achar esse X com o estite, hein, gente? Vamos ver o que a gente vai encontrar. Gente, mas e se o estite estiver bem na mão do X? Como é que a gente vai fazer? Você, você que vai pegar. Nós somos mulheres, nós temos medo. Mãe, a gente puxa e puxa. Aí vocês pegam e corram. Aí se for o caso eu vou ficar aí dentro com o X? Não, você solta ele e sai com o meu. Você não pode ficar aqui, mãe. Eu entendo. Vamos lá, gente. Vamos ver. Gente, cuidado, hein. Cuidado. Espera, gente. Espera. Cuidado. A gente já vai entrar aqui direto ou a gente vai dar a volta pelos fundos? Eu acho que a gente tem que ir pelos fundos. O que você acha, Marcelinha? Eu nem acho. Direito ou esquerda? Vamos cada um por um lado. Não? Vamos junto. Ih, rapaz. Unite, gente. Unite, unite, salmungue. Os olhetes coloridos, os escolhidos, foi bom. Vamos por aqui, gente. Então vamos. Gente, já tem uma sacola ali em cima, olha. Tem uma sacola ali, vocês estão vendo? A foto que ele enfiou esse pitch lá dentro pra trazer. Pra ninguém ter lá dentro. Já tá escurecendo. Já tá escurecendo, olha. Será que ele tá lá dentro? Será lá dentro? Será, Marcelinha? Será que ele tá ali dentro, gente? Tem luz ligada. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver, gente. Eu tô com medo. Eu tô com medo. Será que ele tá aí, Marcelinha? A luz tá ligada, olha lá. A luz tá ligada lá. Meu Deus. Vamos ver. Eles estão indo pelo lado de cá primeiro. Pra tentar achar. Cadê o X? Meu Deus do céu. Será que o Yas vai tá aqui com ele? Gente, eu tô morrendo de medo. Mas a gente não pode abandonar sem os outros morrendo de medo. Olha o tamanho da aranha. Olha ali. Misericórdia, Senhor. Meu Deus, Senhor. Olha isso. Olha ali, gente. Tem caminho por ali, ó. Dá caminho pra lá, ó. Olha isso. Gente, será que leva pra onde? Não sei. Tem um outro caminho ali, ó. Muito estranho. Olha, um pé de abuticaba aqui. Não tem nenhuma abuticaba. Será que é outra casa abandonada? Muito esquisita. Muito esquisito. Vamos tomar seu foco. Vamos. Gente, tem uma porta secreta aqui. Olha isso. Abre ali, Vini. Vamos ver o que que é. Tá trancado. Tá trancado. Tá trancado. Tá com cadeado, gente. Não, tá trancado. Gente, vambora. Diz que ele veja a gente. Vambora. Vambora. Vamos ver. Gente, se ele não tiver aqui, com o X. E se o Stitch não tiver aqui com o X, como é que a gente vai fazer? A gente corre. E a gente volta dentro. Olha, querido. Será que não vai estar aqui? Ali é outra casa, gente. É outra casa. Meu Deus do céu. É o Stitch, gente. Não precisa escutar no Stitch. Show. É. Eita que eu estou escutando. Quando eu estou escutando, é. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL forte. Eu puxei e dei um chute nela, sei lá quem é. Marcelinha, mas agora você vai ter que reforçar a segurança da sua casa porque tá muito perigoso. Gente, é sério. Todo mundo tá pulando no muro, roubando minhas coisas e a gente não... Como é que isso tá funcionando, gente? Eu moro num condomínio. Pois é, a gente tem que ver quem que tá dando essas informações. Vamos ir embora pra ele também não vir atrás da gente. É verdade. Mas, chicletinhas, o vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho, curte, comenta e compartilha que a gente está aqui pra alegrar vocês. E o skate foi recuperado. Conseguimos sair sãos e salvos e todo dia tem vídeo às 18 horas e sábado e domingo 11 da manhã. Beijo e até o vídeo de amanhã. Gente, ainda bem que a gente conseguiu ele de volta. Tá bem. Beijo.